Questão de número 1, sabendo-se que os números A0, A1, 75, A3 e 1875 estão em progressão geométrica crescente, o valor de A3 é, basicamente a aula de hoje vai girar em torno de termo central da APG. Por que isso? Falei para vocês que existe um termo, que se ABC é PG, então B é igual a raiz quadrada de A vezes C, ou B² é igual a A vezes C. Isso aqui era a relação que nós temos em três termos de PG. Se você puder reparar, eu tenho A0, A1, 75, A3 e 1875. O que eu acabei de falar para vocês, você aplica aqui, esses três. Belezinha? Bom, o que acontece aqui então? Eu tenho como garantir para vocês que o do meio A² é igual ao extremo vezes o outro, simétrico, é claro. E aí, quando você pega e tira a raiz quadrada de 75 vezes 1875, você vai ter aqui 140.625. E vai tirar a raiz quadrada. Tirando a raiz quadrada disso aqui, você vai ter 375. Beleza? Bom, a pergunta dele era quem era o A3, né? O valor de A3 era 375. Questão de número 2. O terceiro e o sétimo termos de uma progressão geométrica valem, respectivamente, 15 e 27. O quinto termo dessa progressão é terceiro e sétimo termos. Então, você tem A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. E ele diz que o terceiro e o sétimo termos dessa progressão valem, respectivamente. Aí, ele pega o terceiro e o sétimo e diz que eles valem, nessa ordem, 15 e 27. O quinto termo dessa progressão é... Se vocês olharem, gente, o quinto termo está exatamente aqui no centro de quê? Desses dois caras aqui, do 15 e do 27. Ele é termo central. Como eu te falei, não precisa estar oposto. Ele tem camadas. Por exemplo, eu posso fazer a relação aqui do A5 com A4 e o A6. Eu posso fazer a relação do A5 com 15 e 27. Então, ele tem que ser simétrico, né? Igual camadas de uma cebola. Ele tem que ter a mesma distância de um e de outro. Eu acredito que isso aí já tenha ficado para vocês entenderem. A5, então, é... Raiz quadrada de 15 vezes 27. Bom, a melhor forma para você visualizar aqui o que vai acontecer é abrir, né? Fatorar. O 15 é 3 vezes 5 e o 27 é 3 ao cubo. Olha o que está acontecendo, então. A5 é igual a raiz de 3 à quarta vezes 5. 3 à quarta tem raiz, é 3 ao quadrado. E o 5 não. Fica lá dentro. Ou seja, o quinto termo é 9 raiz de 5. Que é a letra D de dado. Belezinha? Então, a 1 e a 2 são basicamente a mesma questão. Ok? Sabe-se que é sequência? Isso é x e y, 10. Então, vamos lá. x e y, 10. É uma progressão aritmética. P.A. E a sequência? I1 sobre y. 2 e 3y mais 4. É uma PG. A letra está feia. Mais do que o normal. Nessas condições, é correto afirmar que... Vamos lá. Então, eu não vou olhar a alternativa nenhuma ainda. Eu vou dar uma olhada aqui, né? Nas relações. Primeiro, ele começa a relacionar P.A. e PG. Sim, e vai fazer bastante. Na P.A., o termo central era o seguinte. Y, o do meio, era igual a um extremo, mais o outro, dividido por 2. Famosa média aritmética, né? E aí, multiplicado cruzado. Multiplicando cruzado, você teria, então, que x mais 10 é igual a 2y. Bom, é uma informação. Para que ela serve, eu não sei ainda. Vamos dar uma olhada aqui, que também tem bastante informação. Então, nós temos aqui que se é uma progressão geométrica, funciona ao contrário. O do meio é igual a raiz quadrada do primeiro, vezes o último. Que é o que eu estou tentando explicar para vocês hoje. Eleva ao quadrado os dois lados. Eu tenho, então, que 2² é igual a 1 sobre y, que multiplica 3y mais 4. Então, eu vou fazer essa distributiva aqui para ficar legal. Eu vou pegar esse vezes esse, e esse vezes esse. E aí, eu vou ter aqui exclusivamente o quê? 3y sobre y é 3. 4 sobre y mais 4 sobre y igual a 2², 4. Vou dar uma mexida aqui, passo o 3 para lá diminuindo. 4 sobre y igual a 4 menos 3. 4 sobre y igual a 1. Multiplicando cruzado. y igual a 4. Então, gente, isso aqui foi muito importante, porque eu achei o quê? O valor de y. Foi isso. Ah, Valente, mas tu achou o valor de y. Para que isso serve? Serve aqui, ó. Está vendo? Substitui lá o y igual a 4. x mais 10 igual a 2 vezes o y, que é 4. E vai dar 8. x igual a 8 menos 10. x igual a menos 2. Tudo bem? Sim, Christian. Daí, já tenho x e já tenho y. Qual é a pergunta? Vamos lá. P.A. xy10. Quem é o x menos 2? Quem é o y? 4. Quem é o 10? É, quem é o 10 é 10. Então, vai aumentando de 6 em 6. A P.A., razão 4, não é alternativa. P.G. Vamos ver na P.G. Como é que ficou? O y é 4. Então, eu tenho 1 sobre 4. Vírgula. Eu tenho 2. Vírgula. Eu tenho 3 vezes 4, 12. Mais 4, 16. Eu fiz aqui, ó. 3 vezes o y, que é 4. 3 vezes 4, 12. Mais 4, dá 16. Então, já está visível que a razão é vezes 8. Ou seja, a letra A, a razão da progressão geométrica é 8. Questão de número 4. Vamos lá. Ele dá para você 2 sequências e são, respectivamente, progressão aritmética e progressão geométrica. Então, na progressão aritmética, eu tenho o quê? Eu tenho na P.A. Vou achar na posição ainda dessa. Que a P.A. é o quê? x, 2y menos x e 3y. Beleza. E na P.G. Eu tenho o quê? x, y e 3x mais y menos 1. Vamos mexer aqui na P.A. Eu sei que o termo central da P.A. é o quê? É o dobro do termo central igual à soma dos extremos ou média aritmética. Como assim? O do meio é igual a um extremo mais o outro dividido para 2. Vamos dar uma trabalhada aqui para ver se melhora. Na distributiva que eu fizer com esse 2 aqui, eu vou no y e eu vou no x. E aí, eu fico como? 2 vezes 2, 4y menos 2x igual a x mais 3y. Muito bem. Eu passo o que é x para um lado e o que é y para o outro. Então, eu vou ficar 4y menos 3y igual a x mais 2x. E o que era tão feio? Olha só como é que ficou bonito. y igual a 3x. Ah, Valentim, continua feio. Mas não, gente. Olha só. Se o y igual a 3x, eu consigo reescrever tudo isso só com x. Como assim? x vírgula. No lugar do y, eu boto o quê? 3x vírgula. E no lugar do 3x mais y menos 1, eu tenho 3x mais y, que é 3x menos 1. Então, olha o que eu tenho. x vírgula 3x vírgula 6x menos 1. Beleza? Bom, daqui eu já consigo até ver qual é a razão dessa minha progressão biométrica. Se eu estou no x e estou indo para 3x, daqui para cá, você está multiplicando por 3. E daqui para cá, você ia multiplicar por 3 também. Então, facilita muito na hora de fazer uma conta, que é o quê? O próximo termo, multiplicando por 3, deveria ser o quê? 3 vezes 3, 9x. Então, tudo isso aqui tem que valer o quê? 9x. Então, todo esse cara aqui tem que ser igual a 9x. Porque se está multiplicando por 3, do primeiro para o segundo. Do segundo para o terceiro, tem que multiplicar por 3 também. Então, 3 vezes 3x, 9x. Daí, você pega aqui 9x, é igual a 6x menos 1. Passa para cá diminuindo. 3x igual a menos 1. x igual a menos 1 terço. Ah, Valentim, se eu não tivesse essa visão aí, além do alcance? Ah, você aplicava o que eu estou tentando te explicar até aqui. Que o do meio ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Ou seja, 3x ao quadrado é igual ao primeiro, vezes o último. E a resolver isso aqui, 9x2 igual a 6x2 menos x. Não chega a ser uma equação de segundo grau completa. É uma incompleta que você ia conseguir achar aí o resultado que você quer, que é o menos 1 terço. Beleza? Bom, isso aqui é só o valor de x. Ele quer saber quanto vale 3x mais y. Só que olha para cá. Eu não sei que o y é igual a 3x. 3 vezes menos 1 terço. Olha que beleza. Então, 3 vezes 1 terço é 1, né? Então, é menos 1 aqui a resposta. E y é igual a menos 1. Para fechar a conta, que é o que ele realmente quer. Ele quer 3x mais y. Vamos lá. Vamos satisfazer a questão. 3 vezes x é menos 1 terço aqui no x. Mais o y, que é menos 1. Olha que bonito. 1 terço de 3 é o menos 1 terço de 3. É menos 1. Mais menos 1. Que dá menos 2. Resposta. Agora sim, questão de número 5. Eu tenho que os números A1, A2 e A3 formam uma progressão aritmética. Então, eu garanto para você que aqui é uma PA. A1, A2 e A3. E que se eu pegar esses valores e alterá-los. Ou seja, um A1 eu adiciono 3. Então, no A1 ele adicionou 3. No A2 ele tira 3. E no A3 ele tira 3. E aí, o que acontece? Então, na PA eu tenho A1, A2 e A3. E na PG eu tenho A1 mais 3. A2 menos 3 é A3 menos 3. E a grande questão aqui é que ele informa que o A1 é positivo e que o A2 é 2. Então, no lugar do A2 a gente bota 2. A1, 2 e A3. Beleza? Aqui é a mesma coisa. A1 mais 3. 2 menos 3 é menos 1. E A3 menos 3 fica aqui. Melhorou bastante porque agora a gente só tem duas incógnitas. Porque, olha só. O do meio é igual à média aritmética dos extremos na progressão aritmética. Multiplicando cruzado, eu tenho então que A1 mais A3 é igual a 4. Primeira informação de ouro. Agora, aqui a minha relação é outra. Eu sei que o do meio ao quadrado é igual ao primeiro vezes o último. E aí, o que acontece? Eu sei então que A1 mais A3, que multiplica A3 menos 3, é igual a menos 1 ao quadrado, que é 1. Só que, olha só. Não dá para resolver assim. Então, olha o que eu vou fazer. A1 vai ser igual a 4 menos A3. E aí, eu substituo aqui. Olha o que eu vou ter então. O A1, que é o quê? 4 menos A3 mais 3, que multiplica A3 menos 3, que é igual a menos 1 ao quadrado, que é 1. Vai ficar feio, mas vai dar certo. Beleza? 4 mais 3, 7. 7 menos A3, que multiplica A3 menos 3, igual a 1. Bom, multiplicando cruzado, perdão, fazendo a distributiva. 7 vezes A3, 7 A3. 7 vezes menos 3, menos 21. Vou baixo agora. Agora, menos A3 vezes A3, dá menos A ao quadrado, 3. Ou A3 ao quadrado. E, por fim, menos A3 vezes menos 3, dá mais 3 A3. Que é igual a 1. Como é que isso aqui fica? Olha só, passando todo mundo para o outro lado já, deixando em forma de segundo grau. O A3 fica positivo, o A3 ao quadrado. 7 A3 com mais 3 A3, dá 10 A3. Passando para o outro lado, fica menos 10 A3. E o menos 21, passa para lá, fica mais 21, que dá 22, igual a zero. É uma equação de segundo grau. Eu vou ter que calcular o discriminante, que é o delta, né? E resolver direitinho. Então, olha só, A3 ao quadrado, menos 10 A3, mais 22, igual a zero. Para que isso? Pelo seguinte fato, delta é igual a B ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 22. Delta é igual a 100, menos 88. Delta é igual a 12, né? A raiz de 12 não tem a raiz exata, é 2 raiz de 3, mas eu mostro para vocês. Então, A3 é igual a menos B, que é 10, mais ou menos a raiz de 12, que é o quê? Quando você tira a raiz de 12, tem que lembrar que 12 é 3 vezes 4. 4 sai da raiz, o 3 não, né? Então, a gente fica dessa forma. 2 raiz de 3 sobre 2. Então, você tem que o A3 é igual a 5 mais raiz de 3, ou 5 menos raiz de 3. Beleza? Está quase pronto, porque eu não quero saber o valor do A3, ele quer saber a razão. Quanto que é a razão aqui? Então, vamos achar o A1. A1 vai ser o quê? O A1 tem que ser positivo, essa informação é importante aqui. Porque se eu diminuir do maior, do 5 mais raiz de 3, vai dar negativo. Então, dá uma olhadinha aqui. 4 menos, aí eu boto 5 menos raiz de 3. Olha só que legal. A1 é 4 menos 5 mais raiz de 3. Muda o sinal de todo mundo aqui. 4 menos 5 é menos 1. Então, vai ficar o quê? Raiz de 3 menos 1, que é positivo. Então, eu usei o 5 menos raiz de 3. Se eu tivesse usado o outro, daria negativo aqui. Então, eu já achei o A1 e o A3. Olha só que legal. Vou fazer aqui em cima. A1 deu quanto? Raiz de 3 menos 1. O A2 é o quê? 2. E o A3? 5 menos raiz de 3. Para você saber a razão aqui, gente, é só pegar 1 e diminuir do anterior. Você pode pegar o 5 menos raiz de 3, o que é uma progressão aritmética. E diminuir o anterior, que é o 2. 5 menos 2, 3. 3 menos raiz de 3. Essa é a razão. Que é a letra E. Beleza? 3 números positivos, cuja soma é 30. Estou em progressão aritmética. Somando-se respectivamente, aí vem. 4, menos 4 e menos 9. É o primeiro, segundo e terceiro termos dessa PA. Obtém-se 3 números em PG. Então, um dos termos dessa progressão aritmética é, cara, soma de 3 termos de PA. Lembra disso? A menos R. A e A mais R. Se eu somar esses 3 camaradas aqui, eu vou ter que ter o quê? 30. Então, olha por que a gente fazia assim sempre. Se eu somar esses 3 elementos, eu vou ter 30. E aí, ó, passa o facão, passa o facão. A mais A mais A, 3. A igual a 30. A igual a 10. Que é só passar dividindo. Então, fica muito tranquilo assim, tá? Já sei que o A é igual a 10. Ah, Valentim, mas por que tu fez assim? Porque, gente, imagina se eu usasse A, B e C. Eu ia ter 3 incógnitas. Olha aqui. 10 menos R, 10 e 10 mais R. Olha que bonito. Eu já tenho já minha PA com uma única incógnita. E aí, quando eu transformá-la em PG, vai ser só alegria. Essa aqui, ó, acho que vai ser mais prática. Por quê? Para transformar em PG, ele faz essas 3 alterações aqui, ó. 4 menos 4 e menos 9. Aonde? No primeiro, soma 4. No segundo, diminui 4. E no terceiro, diminui 9. Ah, ficou feio? Me diz você. 14 menos R, 6, 1 mais R. Gente, isso aqui é lindo comparado com o que você já fez anteriormente. Então, está bonito demais. Porque, como ele garante que isso aqui é PG, eu posso aplicar o termo central da PG, que é o nosso encontro de hoje. O nosso date foi com PG. Então, o termo central ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Então, eu diria para você que 14 menos R, se multiplicado com 1 mais R, tem que dar 6 ao quadrado. E aí, distribuir, embaixo o verde, teremos, então, 14 vezes 1, 14. 14 vezes R, 14R. Menos R vezes 1, menos R. Menos R vezes R, menos R ao quadrado, igual a 36. Vou passar todo mundo para lá, para ficar bonito. Então, aqui eu vou ter 14, 13R, menos R ao quadrado e 36 do outro lado. Passa todo mundo para a direita. Fica R2, menos 13R. E quanto é 36, menos 14, mais 22, igual a zero. Pô, essa aqui deu tanta sorte que o produto que dá 22. E a soma é 13, gente. O R ou é 2, ou o R é 11. Vê se eu não estou certo. Soma o produto só é bom quando funciona, né? Fala comigo. A soma o produto, quando bate assim na mosca, é perfeito. Produto que dá 22. É 2 e 11. Soma que dá 13. 2 e 11. Beleza? O grilo parou um pouco. Vamos lá, vamos seguir. Então, eu sei que o R é 2, eu sei que o R é 11. Só que olha só o que ele diz. 3 números positivos. Tem que ler tudo, Valentim? Tem que ler tudo, infelizmente. Então, olha só. Se eu botar 11, já vai babar aqui no primeiro. 10 menos 11 é menos 1. Então, deu ruim. 11 não ajuda a gente em nada. E o 2? Olha que bonito. 10 menos 2, 8. 10 é 10. 10 mais 2 é 12. Gente, a sua PA está bonitinha, fofinha aqui. E qual desses camaradas aqui é um elemento dessa PA? Letra C. C de certo. Beleza? E aí? Diz pra mim. Entendeu melhor essa? Essa aqui ficou até mais humilde, né? A outra é muito hostil pro meu gosto. Essa ficou até mais fofinha. Questão de número 7. Que número que deve ser subtraído de 1, de 11 oitavos e de 31 dezesseisavos para que o resultado forme uma PG nessa ordem? Bom, esse aqui o que vai dar mais trabalho é porque a gente vai trabalhar com fração. Mas ele é exatamente a mesma questão da anterior. Eu devo subtrair um número aqui, né? Vamos chamar de A. Devo subtrair esse mesmo número daqui, chamando de A. E devo subtrair o mesmo número daqui para que vire uma progressão geométrica. Nessa ordem. Então, eu posso aplicar direto a fórmula. Que fórmula? Do meio ao quadrado é igual a um extremo vezes o outro. Vamos lá, então? Então, o quadrado do primeiro, né? Por isso que você já começa o primeiro bimestre em matemática 1 aprendendo produtos notáveis. O quadrado do primeiro, 121 sobre 8, menos duas vezes o primeiro, que é 11 oitavos, vezes o segundo, que é A. mais o quadrado do segundo. Vai ter que ser igual, aí vamos trabalhar do outro lado. 1 vezes 31,16 é 31,16 avos. 1 vezes menos A é o próprio menos A. Menos A vezes 31,16. Então, eu tenho menos 31 sobre 16 A. E menos A vezes menos A dá mais A ao quadrado. Beleza? Bom, para a sua alegria, mas é a alegria mesmo, esse A ao quadrado vai cortar com esse A ao quadrado. Porque imagina uma equação de segundo grau com essa multueira de fração. É assustador, né? Então, vamos lá. 8 ao quadrado é 64. Muito bem, agora sim. É o que joga nosso valor lá para cima, né? Porque eu vou ter que multiplicar a linha toda agora por 64. O que acontece? Você vem aqui, ó. Mesmo esquema. E aí, o 64 dá o quê? 1, 8, 4, 64 e 4. Os números ficam menores no final das contas, né? 1 vezes 121 é o próprio. 8 vezes 11 dá 88. Vezes 2 dá 176. 176. Deixa eu ver. 2 vezes 80 dá 160. 2 vezes 8 dá 16. 1, 7, 6. Isso mesmo. Igual a 4 vezes 31, que dá 124. Menos 64A. Menos 124A. Bom, agora vai dar certinho. Vou passar todo o A para a esquerda e quem não é A para a direita. Então, olha só. Menos 176A mais 64A mais 124A. igual a 124 menos 121. Números grandes, né? Menos 176A. 64 mais 124 dá 188. 124 menos 121, 3. Então, olha só o que eu tenho aqui. 176 para 188 dá 12, não é isso? 4 com 8, 12. Perfeitamente. Então, olha só. 12A igual a 3. A igual a 3 sobre 12, que é 1 quarto. Então, gente, aí vocês podem compartilhar comigo o seguinte. Essa questão, o que teve de difícil nela, não foram os números grandes? Os números absurdamente grandes? Né? Fração e tudo mais. Eu acho que a progressão geométrica do negócio aí foi mais tranquila. Né? É uma opinião minha. Você pode achar mais difícil e tudo mais, mas essa aí eu não achei difícil. Eu acho que a matemática básica aí foi o que pegou mais. A condição para que 3 números A, B e C estejam simultaneamente em progressão aritmética e em progressão geométrica é que... Bom, o que eu tenho que fazer para que 3 números estejam em PA e em PG ao mesmo tempo? Vamos lá? É um pouco lógico, né? Você marcaria aqui, eu acho que com um pouco de raciocínio, a resposta é certa. Eu vou fazer com cálculo. Se ABC é PA, então, ó. Se ABC é PA, Então, eu garanto que o do meio é igual ao primeiro mais o último sobre 2. Multiplicando cruzado, eu sei, então, que 2B é igual a A mais C. Ok? E se for progressão geométrica? Eu sei que o do meio é igual a raiz quadrada do primeiro vezes o último, né? Então, olha só que legal. Se você pega e eleva ao quadrado, você tem que B ao quadrado é igual a A vezes C. Muito bem? Bom, qual é a relação que nós podemos ter aqui entre um e outro? Basicamente, eu posso pegar aqui, ó, onde é B elevar ao quadrado. Está vendo aqui? Eleva os dois lados ao quadrado. Aqui vai ficar 4B2 igual a quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Só que B2 é AC, então, eu tenho aqui 4 vezes A vezes C. Eu substituo. No lugar de B2, eu boto AC. Igual a A2 mais 2AC mais C2. Daí, olha só, para finalizar. Esse 4AC passa para lá diminuindo, então, eu vou ter que A2 menos 2AC mais C2 igual a zero. Isso aqui, gente, é fatorável, né? É um trinômio quadrado perfeito, então, vai ficar A menos C ao quadrado igual a zero. Significa que A menos C é igual a zero. Significa que o A é igual a C. Demonstrei para você que o A é igual a C. Só que, está vendo aqui? B ao quadrado não é igual a A vezes C? Se o A é igual a C, B ao quadrado é igual a A vezes A, por exemplo. B ao quadrado é igual a A ao quadrado. O A é igual a B, o B é igual a A. Então, o que eu te provei? Que o A é igual a C e o A é igual a B. Mostrei para você que A é igual a B e que é igual a C. Bom, gente, o que quer dizer essa resposta? Simples. Para CPA e PG, a única possibilidade é que os três termos sejam iguais. A única. Isso é garantido. O que você não تعличia? O que você deve29antar? Obrigado.